Antônio Wells está acompanhando esse evento que acontece hoje aqui em São Paulo e reúne milhares de pessoas. Antônio Wells, chegue ao vivo, seja muito bem-vindo, meu amigo. E o presidente da República, estávamos falando dele aqui. Ixi, eu acho que travou ali o sinal do Antônio Wells, hein? Ó, a gente estava conectando com o Antônio Wells. A ex-brito, nossa editora-chefe hoje aqui, falou, ó, a gente está aqui conectando com o Antônio e quando ele estiver preparado, eu vou te avisar, você vai chamar. Ali sinal vai, sinal vem, sinal vai, sinal... Pronto, Antônio Wells está conectado, pode chamar. Aí está. Aí, só Jesus na causa do Antônio Wells também. Antônio Wells, conta pra gente, o presidente da República não participou, mas mandou alguém? Seja muito bem-vindo, meu amigo, que bom falar contigo aqui na Jovem Pan. É isso, 100% Jesus nesta quinta-feira de feriado, tudo bem, Evandro? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Falamos ao vivo da praça que fica do lado do Campo de Marte, aqui na Zona Norte de São Paulo, onde aquele palco lá atrás foi montado para os shows da Marcha pra Jesus, né? Esses shows que começaram por volta das 11 horas da manhã vão até as 10 horas da noite. Mas sim, pra complementar o que você acabou de falar, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não marcou presença nessa marcha, apesar de ter sido convidado, né? Ele enviou uma carta pro líder da Marcha pra Jesus, dizendo que a igreja tem um papel vital na construção de um país mais justo e inclusivo. E nessa carta ele lembrou que sancionou a lei que criou o Dia Nacional da Marcha pra Jesus lá em 2009. E ele completou informando que está sendo representado aqui pelo ministro da AGU, né? Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que é evangélico. O presidente Lula passa o feriado em Brasília sem compromissos públicos. E falando da presença de outros políticos, né? Que estão aqui ou já foram embora. A gente tá falando, por exemplo, do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Enfim, várias autoridades que estão marcando ou marcaram presença nesse evento que começou bem cedinho, né? Entre as 7h às 10h da manhã houve uma concentração lá na Estação da Luz, no centro de São Paulo. Aí os fiéis percorreram ali a Avenida Santos Dumont, Avenida Tiradentes, até essa praça aqui na Zona Norte da capital pra curtir os shows que vocês estão observando atrás de mim. O clima aqui é bastante amigável, né? A gente tem a presença de crianças, familiares, realmente um ambiente bastante tranquilo. Todo mundo, né, 100% Jesus nesse feriado, viu, Evandro? Volto com você aí no estúdio. Muito bom estar dividindo tela com você mais uma vez, meu querido. Tamo junto. Essas são as voltas da vida, Antônio Wells. Que bom, que bom conversar contigo. Bom trabalho pra você aí acompanhando esse evento grandioso aqui em São Paulo. Até mais. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a ausência, né, do presidente da República, que foi convidado mais uma vez. Ano passado também mandou o Jorge Messias. Inclusive, no ano passado, houve uma situação ali até que ele precisou conternar, né, quando o Jorge Messias citou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acabou ouvindo algumas vaias ali no meio daquele evento. Já era esperada essa ausência, hein, Fábio Piperno? E por quê? Ah, eu acho que era esperado sim. O presidente não costuma participar desse evento e, ó, por quê? De uma hora pra outra, enfim, mudar de opinião e pra lá e tal. Aí sim, acho que passaria muito a impressão de oportunismo. Sem contar que talvez aí sujeita alguma outra hostilidade. Isso, eu acho que também entrou no radar do presidente. É óbvio que sim, não é um público em relação ao qual ele tem a grande popularidade. É fato, as pesquisas mostram isso. Mas eu acho que, sobretudo, seria uma guinada muito forte e aí sim passaria essa imagem de oportunismo mesmo, né? Eu acho que fez bem mandar o Jorge Messias, que é um evangélico, tem muito mais proximidade com esse público. Eu acho que, enfim, não tem nada de mais, não. Ô, Segre, a questão, a possibilidade de vaias ou de não ser muito bem recebido simplesmente passou pelo radar ou era o principal ponto do radar e que definiu a escolha do presidente da República? Pra mim não é um ou outra vaias. Vai ter outras e muitas vaias. Seria a mesma coisa que eu entrar na torcida do Brasil numa jogada contra a Argentina. Entrar em um público hostil. Não dá, mesmo que eu vou me sentir querido, mesmo assim, se me reconhecerem. Mas se não me reconhecerem, com a camiseta argentina no meio da torcida brasileira, está pedindo para ser baiado. Vamos dizer respeitosamente, no mínimo. É a mesma coisa que esperar que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa assistir numa parada gay. Não tem uma colocação ideológica. E não porque não possa participar. O presidente Lula poderia tranquilamente participar. Mas quem está participando da margem não vai com o intuito de ver o presidente Lula, se for no caso, dessa margem de Jesus. Então, está certo. O presidente se preserva. Os assessores também enviam uma pessoa que possa representar oficialmente o governo. Mas é meramente protocolar. Fala, Jackson. A marcha em que Jesus esteve presente, ninguém quis estar junto. Até porque o fim dela não foi nada agradável. Garanto que na marcha onde Jesus esteve, político nenhum iria atrás dele. O que é importante é... O presidente fez bem no I. Fez bem no I. Não é a área dele, não é a turma dele. Essa turma não gosta dele mesmo. A turma conservadora não vê no Lula uma grande figura. Ele fez muito bem em não aparecer. Também não precisava mandar ninguém. Ninguém lá estava preocupado com a presença do presidente da República, nem de ministro nenhum. O pessoal lá estava fazendo uma caminhada para lembrar que Jesus Cristo está aí, existe e tal. Foi uma marcha bonita. Toda vez que eu vejo esse movimento, eu fico feliz. Porque eu vejo o povo na rua. Seja essa marcha ou seja a marcha gay. Pouco que importa. O importante é que o povo está na rua e está fazendo, está dando as suas manifestações. Agora, o Lula presente ou não presente, pouco que importa. O povo já não está ligando mais para ele faz muito tempo. E aí, Nelsinho? Eu acho que é um evento importante no calendário anual e que merece uma representação do governo federal. Foi colocado no calendário pelo próprio presidente lá na gestão em 2009, se não me engano. Então, o mais perto que o Lula chegou da marcha para Jesus foi o dia que ele sancionou uma lei que não foi proposta dele. Foi proposta do Marcelo Crivella à época e que foi aprovada pelo Congresso. Ou seja, a única coisa que o Lula fez em relação à lei da marcha para Jesus foi não ter vetado. Foi isso que ele fez e, por consequência, temos a lei da marcha para Jesus, que é de 2009. Mas, assim, em tantos anos que ele foi presidente em duas gestões, agora na terceira, ele nunca foi. Nem quando este público não era tão hostil. Nem quando ele foi eleito, inclusive com votos dos evangélicos, ele não compareceu. Porque a primeira eleição do Lula, se vocês se lembram bem, ele teve apoio de importantes líderes da igreja evangélica. E, depois que assumiu o mandato, não deu tanta atenção para esse público. Não deu tanta atenção nas suas pautas mais progressistas contra o que pensa a maior parte deste eleitorado que o ajudou a eleger no seu primeiro mandato. E o mais perto que chegou do público evangélico, infelizmente, é quando ele não vetou uma lei aprovada pelo Congresso que hoje ele chama de sua, a lei da marcha para Jesus. Ele agora, no terceiro mandato, poderia se despir de qualquer tipo de receio e visitar um evento importante. São milhões ou milhares de brasileiros que estão lá celebrando a fé, celebrando as boas mensagens de Cristo. E faz bem enviar, já que não vai, pelo menos faz bem enviar o Jorge Messias, que é um representante também do governo federal.